Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Meu nome é Edith, sou a professora Edith, há 33 anos em Juína Trabalho na escola Dr. Arthur E assim é muito bom a gente trabalhar com os alunos Com a passar aquele conhecimento que a gente tem há mais um pouco do que eles Mas na verdade eu aprendi durante esses 33 anos, eu aprendi muito com eles E tenho aprendido também bastante com eles a cada dia O desafio é um início, quando a gente inicia com a sala de aula e a gente fica com aquela insegurança Você não sabe se você está fazendo aquilo que é certo, o que é errado E essa insegurança nos bate Às vezes a gente, eu coloquei que um desafio né, aqui Mas um grande desafio que nós estamos enfrentando hoje são essas aulas online Porque quando você está acostumado lá no dia a dia, no chão da escola Olho no olho do aluno, o aluno com você, tendo a conversa ali E depois você teve que, tem que reaprender Porque pra mim foi o reaprender com essas aulas remotas né E não está sendo fácil ainda Mas nós temos que manter esse distanciamento durante esse tempo da Covid-19 Só que a gente que tem fé, que tem confiança em Deus Nós temos certeza que isso tudo vai passar E que logo a gente vai retornar a tudo como era antes Precisou recomeçar assim, de uma maneira diferente Talvez com mais segurança naquilo, nos momentos difíceis que nós estamos atravessando Outro desafio que a gente vê dentro da educação É a desvalorização do profissional, do professor E que muitas vezes nós temos que lutar Nós temos que fazer greves pra conseguir o salário merecido do professor Mas isso tudo, ele passa a partir do momento que a gente se dedica a essa profissão Com amor, com carinho E que nos leva assim a pensar que aquilo que nós estamos ali na sala de aula Lá na frente você vai encontrar essa criança, esse jovem lá na frente como um profissional Junto com a gente Muitas alegrias me dão quando eu entro em algum comércio Em alguma repartição pública E eu encontro alguém que me fala Oi professora, se ela lembra de mim? Então isso é muito gratificante pra nós E é muito alegre também quando um aluno fala assim Ai você já foi professora da minha mãe, você foi professora do meu tio, da minha tia, da minha irmã, do meu irmão Isso nos alegra muito Eu lembro que o ano passado eu ouvi uma aluna falando Professora, você já foi professora da minha avó Então aquilo assim me fez assim pensar Nossa, eu já estou bem conhecida Pra não dizer, falar, eu já estou bem velha na educação, né? Quero deixar assim uma mensagem pras mulheres que se dediquem naquilo que faz Com amor, com carinho, com dedicação Que tudo o que nós planejamos Tudo aquilo que nós queremos, nós podemos alcançar O lugar de mulher é onde ela quiser